Gente, começando mais uma missão de realidade da Edwin Dempsey Gente, só um minuto Ah, não E ainda Eu sei Por que você está depois dele? Nós viemos amigos Ele foi meio educado Então, o que é isso? Algumas reuniões? Alguma coisa assim Bem, você matou pessoas Você vive a vida Eu... Eu tento parar Eu quero... Eu quero... Eu tento ir direto Eu fiz Eu deixei a gangue depois que a gangue me deixei Me deixei para morrer depois que eu fui derrubar Eles não estão tão loucados, não é? O nosso antigo líder? A cara que você provavelmente ouviu De qualquer forma, ele mais ou menos perdeu a mente E me derrubou um monte de pessoas que eu fui derrubar Eu fui derrubado em uma roba Eles me deixaram, eu me deixaram lá Ah, é assim que vai Eu já me deixei uma mulher Eu me deixei uma farm E então eu me deixei mais problemas Claro Eu não senti a traqueira que eu costumava correr com Traqueira E matou Bem, se você não, alguém mais vai Não há nenhum escapamento Olha pra mim Eu passei 25 anos matando Eu me deixei agora Eu me deixei agora Eu estou sentindo por aqui Eu estou sentindo por aqui Como um loucadinho Méssia Nós somos relíquos Vamos, se você se despeitou E... Vamos nos despeitou Vamos nos despeitou Parece um plano A sua saúde Méssia 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 Vamos lá Mais um local Vamos lá Vamos lá Vamos lá A Luisa foi muito pisar Isso não é um jogo, Marston. Você acha que você nunca vai voltar? Onde? Home. Para a América. O Oeste? O Oeste que eu conheço está morrendo. Ele já não morreu. Eu não perguntei aqui. Eu não sei se eu não. Os suites sempre gostam de falar sobre a fronteira do direito. Mas existem leis. Onde? 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 Let's go! Come on! O que é isso? That ain't that! Come on! I'm getting the hang of it! Come on! 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 Que bosta! Que bosta! Vacilada! Que eu tentei muito tarde! Vamos lá! Stop doing that! You're all dead, big ol' Now on to the next one! Now on to the next one! Come on! Come on! Come on! Come on! Come on! Come on! Now we'll handle it from here! I know you got other matters to attend to! It's been nice riding with you, Mr. Ricketts! And you too! To move back to another time! Talk to Louisa! She'll help you! And she's well connected in that other land! I hope you find what you're looking for, Marston! You know what I'm looking for! If you say so, Marston! If you say so, Marston! If you say so! And you're trying to find a big one! And there is a big one! How many more! I know that the car is in the movie! Pretty much! It's like a car and a big one! I'm going to have a car and a big one! We need to try! And I'm going to be flying!